Tem certeza, Zecolmeia? Parece meio duvidoso. Tá brincando? Vamos descobrir tudo sobre nossas raízes. Eu aposto que eu sou parente dos grandes ursos da história. Talvez eu seja um incrível cientista como Albert Ursotay. Ou um líder natural como Abraham Lincoln Urso. Legal, Catatau. Você é carregado pelos grandes ursos da história. Ah, eu queria saber de quem eu sou parente. Ah, Zecolmeia, e se você for secretamente o meu pai e eu secretamente o seu filho? Ah, e se eu for o seu pai? Catatau, com a genética, tudo é possível. Uau! E essa informação de DNA fica privada, né? Ela não vai ser compartilhada com a polícia? Minha vez! Não se preocupe, isso não machucar. Porque machucou... Você tem seu resultado logo. Hospital de Jellystone Eu sei que castelos infláveis eram só pra crianças, mas... Ah, eu não consegui me controlar. A boa notícia é que a gente tem a magia da tecnologia cirúrgica moderna. Doutor Zecolmeia, quero 3 mililitros... Aqui seus resultados. Bom dia. Ah, ótimo. Dois buracos gigantes na minha sala de cirurgia. Que legal. Finalmente! Os resultados do meu teste de DNA. É o quê? 98% do gato? Tudo o que eu pensava sobre mim estava errado. Bom, eu acho que eu não posso mais ficar com isso. O que está fazendo? Eu podia ser uma gata e ainda ser uma médica. É muito gentil da sua parte dizer isso, mas tudo o que eu acreditava era uma mentira. Mas você é o melhor médico do mundo. Está escrito na sua caneca. Essa caneca é uma mentira! Novamente, pode ser um gato e ainda ser um médico. E não pode ir embora. Nós somos um time. Está fora das minhas mãos. Se eu não posso ser um médico... E certamente pode. Então eu vou ser o melhor gato que já existiu. Zé, espera. Você está indo aonde? E como? Estamos no quarto andar. Miau. Ah, eu não sei ser gato. É muito difícil. Ah, senhor Whipple Dipple. Eu não tenho como agradecer o suficiente. Agora a gente pode arcar com a cirurgia para todos os órfãos. Sempre que eu usar o meu novo cérebro, eu vou pensar em você. Não toque em mim. Só pega esse dinheiro para que eu não tenha que continuar olhando para você. Gatos, assim como eu. Miau, compatriotas felinos. Intruso. Gatos, pose de luta. Ah, não, não, não. Eu não sou um intruso. Eu sou um gato também. Hã? O que você quer dizer? Aqui. Eu acabei de descobrir. 98% gato? Hum. Não tem como ser gato, Madachuva. Olha pra ele. É horrendo. É. E esses testes de DNA não são sempre certos. A minha irmã Chuga Chuga fez um e ele falou que ela era parte helicóptero. Como é que está a sua irmãzinha? Ah, ela ainda está foragida depois de roubar aquele cruzeiro. Por favor, por favor. Ser um gato é tudo que me resta. Você tem que me mostrar o caminho. Hum, bom, nós nunca fomos do tipo que deixa um amigo felino na mão. Vamos te ensinar como ser um gato. Mas tem que pagar uma mensalidade para a guilda dos gatos sem pratas. É padrão, tá? Ih, eu só tenho 500. Ah, está fechado. Opa!